Música Senhores, o réu não é uma criancinha inocente. Puros são os filhos da vítima, que perderam o pai. Um homem extremoso, bom, digno, honesto. O réu tem 24 anos. Sabe perfeitamente bem o que é um revólver. É capaz de manejá-lo com perícia e até o provou. Porque feriu a vítima mortalmente. Senhores, no mínimo é ridícula a alegação de que não queria atirar, de que não queria matar. Como bem o disse o ilustre representante do Ministério Público, com certeza o réu queria apenas brincar. O réu é tão jovem, tão inocente. Não, senhores. Não se brinca com a vida alheia. Não se brinca com a vida de um chefe de família. O réu seguramente ignora o que seja isso. Parque do Ministério Público O c bege de família O c price de família É muito importante. Obrigado.